O Rei Leão é o filme que vai passar em tela quente dessa semana. Fala galera, beleza? Eu sou o Dan, galera. Essa versão do Rei Leão ficou bem legal, além de despertar a nostalgia de quem assistiu a animação na infância. Todo mundo com certeza foi em alguma locadora alugar o filme do Rei Leão, então é muito nostálgico ver essa animação em um live action. Além disso, o filme conta com 30 minutos a mais, enriquecendo a história sem alterá-la. Nesse filme temos um Scar bem mais sombrio e bem menos sarcástico do que no desenho. Um vilão realmente eficaz e assustador, muito diferente do vilão do live action do Aladdin. E essa pequena mudança no roteiro faz toda a diferença, enriquecendo mais a história, sem perder a essência do filme original. O filme teve algumas críticas negativas por causa da dublagem, mas se você gostou da animação de 1994, com certeza vai curtir essa versão live action, que vai estar passando em tela quente dessa semana. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Seu joinha e sua inscrição me ajudam muito, pois o YouTube entende que o vídeo é interessante. E divulga o vídeo para mais pessoas, então essa é uma ótima forma de você me ajudar e não custa nada. Então é isso galera, fui!